Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos ver um instrumento bem interessante, é um instrumento da TUTOP, o modelo é o ET32C e trata-se de um instrumento mais específico para manutenção de automóveis, embora ele tenha recursos também para bancada geral de eletrônica. Ele usa um formato bem parecido com aquela câmera térmica, que era câmera térmica e multímetro, esse daqui é gerador de sinais e multímetro, com sinais específicos também para auxílio no reparo automotivo. Bem interessante, fininho, usa bateria recarregável, este modelo, tem modelo que usa pilha palito, esse modelo aqui, o 32C, vem com bateria recarregável, você recarrega aqui pelo USB, ok? Muito leve e pequeno, com display colorido, a gente liga aqui, ele já entra aqui no modo, tá no modo de gerador, né? Vamos botar no modo de multímetro, basta mudar aqui modo, modo de multímetro, multímetro completo, vamos dar uma olhada nele, vem com esse cabo aqui, garra a garra, banana e garra, vem com o cabo USB-C para carregar a bateria e um par de pontas de prova tradicional de multímetro, além de um pequeno manual estilo panfleto, ok? Com algumas instruções, achei o manual, uma olhada aqui, achei ele muito elementar, muito básico, tá? Mas as funções são quase que intuitivas nesse tipo de equipamento, equipamento que a gente está habituado a trabalhar, porque são muito similares, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas características principais, fazer algumas medidas e testes. A primeira função, a gente nota logo aqui que ele tem teclas de função F1, FN1, FN2, três e quatro, né? Teclas de função são quatro, temos as quatro setas aqui que a gente vai andar aqui pelo pelo menu, ele não é touch, tá? Tem a tecla Mode que pressionando por dois segundos ele troca a função multímetro ou gerador aqui pra ligar e desligar, basicamente isso. E se você pressionar a função OK, a tecla OK, na verdade, por alguns segundos, ele entra no menu de configuração, você vai configurar o backlight, o auto shutoff e outras funcionalidades dele, ok? Tá na função multímetro, a gente vê aqui logo em cima que tem tensão DC, tensão AC, resistência, diodo, freqüência, dutch cycle, capacitância e continuidade, ou seja, o mais básico que se tem em multímetros simples, não tem escala de corrente, é um multímetro muito pequenininho, então não trabalha com escala de corrente. As saídas são aqui embaixo para as garras ou para as pontas de prova. Então, vamos lá, a gente pode percorrer aqui na setinha, por exemplo, ó, passei pra resistência, vamos ver quais são as escalas aqui, primeiro, olha, tensão DC até mil volts, resistência até quarenta mega, teste de diodo, frequência até dez quiloherts, tensão AC até setecentos cinquenta volts, continuidade, capacitância até cem microfarads e dutch cycle, ok? As escalas de tensão DC e resistência são bem interessantes, já e tensão AC também. Já a escala de capacitância e frequência não são muito elevadas, né? São bem mais restritas, ele tem um símbolo de bateria aqui pra indicar o nível da bateria, ok? Pra gente acompanhar o carregamento. Você pode também apertar aqui F1 e ir trocando aqui, por exemplo, em cima, direto nas funções de F ou nas setinhas você também pode correr à vontade aqui qual a função que você quer. vou fazer uns testes só de precisão dele, vou colocar tensão DC, ok, tensão DC, a gente bota logo um teste aqui pra ver se ele tem boa precisão como multímetro, depois a gente vê as funções principais dele, que eu diria que é a função de gerador de sinais, né? Que seria a função principal dele. Então vamos botar aqui, a gente vai botar as pontas de provas originais aqui, tá? Eu não gosto muito dessa posição aqui inferior, né? Mas pelo tamanho dele e a espessura foi o que o fabricante achou mais indicado, né? Fica difícil às vezes de você posicionar o instrumento. Mas vamos lá. É, eu vou testar aqui 2,5, 5, 7,5 e 10 volts nesse padrão de precisão. Vou botar primeiro aqui 2,5 volts. Ok, 2,5 volts. Vamos botar 5 volts. Ok, vamos botar 7,5. Ok, vamos botar 10 volts. Olha, ele é bem preciso, hein? Tá? Valores de tensão DC com boa precisão mesmo. Vamos colocar aqui então o resistor de precisão de 7,49 Kilo ohms. Eu passo pra cá, já tá em resistência. Vamos botar aqui 7,49 K. Quanto é que ele dá? 7,49 K, muito, muito bom. Realmente bem preciso, 7,49 K, que é o meu resistor de precisão aqui. Já a capacitância eu não acredito que tenha uma precisão tão boa. Quase nunca tem, né? A capacitância é 39,57 nanofarads. O capacímetro dele não tá bem fora, medindo 44,28. Então a capacitância dele não é muito precisa, porque ele tinha que dar em torno de trinta e nove ponto e quarenta e sete até quarenta e quarenta e quatro, tem um erro de dez por cento aqui, pelo menos nessa faixa aqui. As demais escalas estão bem precisas. Vamos colocar aqui em continuidade continuidade Ok. Ele é bem rápido, tem um beep bem audível, funciona bem em continuidade, ok? E vamos testar então o freqüencímetro dele aqui até dez quilowerts, eu vou botar aqui o meu gerador, uma frequência e vamos verificar quanto é que ele responde. Ok, vamos colocar aqui um quilowerts aqui direto do meu gerador de funções, botar aqui direto na ponta, vamos ligar. Um quilowerts deu nove 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 ponto oito, ok? Vamos botar dois quilowerts, ok? Vamos botar o fundo escala dele que é até dez quilowerts, mediu dez quilowerts, dez quilowerts medindo, será que ele mede acima? Vamos tentar aqui vinte quilowerts. Vinte quilowerts. É, dezenove ponto noventa e nove, até que ele mede acima do da especificação. Não, trinta quilowerts ele já não mede, tá? Então, vinte e cinco quilowerts, não vem com alguma dificuldade, então, até vinte quilowerts, até vinte quilowerts, cê consegue medir bem aproximado, tá? Mas é um é um freqüencímetro de baixas frequências, né? Então, bom aí pra trabalhar com algumas frequências até dez, quinze quilowerts, sendo que até vinte ele mediu aqui, né? Ok. Dutch cycle, acho que desci aqui, Dutch cycle quarenta e oito ponto dois por cento desse sinal que eu tô gerando. Ok, pessoal? Mudando agora para as funções do gerador, deixa eu desconectar aqui, nós vamos ver no osciloscópio, a gente pressiona a tecla aqui embaixo, dois segundos, pronto, mudou, para a função de gerador. Na função de gerador, você, aqui em F1, você troca qual é a forma de onda que você quer, ele tem algumas características importantes que podem ser usadas no reparo automotivo. Então, aqui, ó, função senoide, seno, né? Função quadrada. Função n mais n, em que eu faço uma onda composta, em que eu posso colocar, por exemplo, um determinado número de pulsos, um intervalo, depois um outro número de pulsos, diferente, de modo que eu posso combinar aqui as formas de onda e isso é útil para testar determinados tipos de sensores, determinados tipos de circuitos que trabalham com PWM, por exemplo, ou com funções especiais. Essa é a função n mais n. A função scan é aquela que ela vai fazer um rastreio, ela começa numa determinada frequência, termina numa determinada frequência e você diz quantos segundos você quer que aquilo varie. E tem a tensão pico a pico que você pode ajustar também essa tensão. Lembrando que ele trabalha de menos 12 a mais 12 volts, que é uma tensão bem interessante, que dá para testar vários tipos de sistemas e sensores. Continuando aqui, tem a função de voltímetro e você gera uma tensão DC fixa e que você pode ajustar a tensão também, entre menos 12 e mais 12. Função coil para testar a bobina de ignição e voltamos aqui para a função senoide. Em F2 eu ajusto a frequência, nesse caso aqui, aqui tem a função de salvar, eu posso salvar e depois recarregar aquela forma de onda que eu criei e em F4 eu ligo e desligo o sinal, tá? Então, eu vou botar no osciloscópio para a gente ver esses diversos sinais que ele gera aqui. Bom, pessoal, está aqui na função, já botei o osciloscópio ali para a gente ver, aqui já está na função seno, 5 volts pico a pico, frequência em 1 kHz. Então, eu vou apertar F4 e eu já vejo a senoide lá no osciloscópio, ok? Para variar, eu posso fazer aqui alguns ajustes. Por exemplo, eu posso colocar frequência e posso subir aqui rapidamente, olha. 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz e vai variando lá o meu sinal. Aqui no parâmetro em F2 eu escolho troca de frequência, por exemplo, está 1 kHz, eu posso alterar aqui 2 kHz, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou, indo aqui em parâmetro tensão, eu posso aumentar, está em 2 volts, pico a pico, 3, 4, 5, está vendo? Agora eu tenho que mexer aqui no osciloscópio para a gente ver melhor. Está lá, ok? É só mudar aqui em F2, salvo aqui em F3, ligo e desligo, olha, eu vou apertar F4, eu desligo o sinal ou ligo o sinal em F4, ok? Agora mudando a função diretamente aqui para a função quadrada, quadrada, mil hertz, 10 volts pico a pico, vamos dar uma olhada como é que fica esse sinal. E vou, tem que ligar aqui na verdade, né? Sempre que você troca a função ele desliga a função, você tem que ligar no F4. Está lá a função onda quadrada, mil kHz, 10 volts pico a pico, o dutch cycle de 50, você pode ir aqui em parâmetro e altera a frequência, altera a tensão pico a pico ou altera o dutch cycle, tá? Próxima função, ele desligou, N mais N, N mais N, olha, então a frequência de mil hertz, 10 volts pico a pico, combinado 10 mais 2. Eu vou ligar para a gente ver como é que fica isso. Vamos ver se a gente consegue afastar aqui, ó. São 10 pulsos separados por 2 pulsos. Eu vou alterar esse parâmetro, eu vou botar aqui 10 separado por 5 e a gente vê um afastamento maior, olha lá, ó, por 6, por 7, por 8, vou botar 10 por 10, 10 por 10. Aí você vê a separação aqui dos 10 primeiros pulsos e depois o intervalo 100. Olha, afastando, ó, a gente vê aqui, são 10 pulsos com 10 sem. São sinais muito utilizados em alguns tipos de sensores, alguns tipos de testes. Você pode utilizar essa combinação aqui em qualquer proporção, aqui na função de combinação. Eu estou combinando a onda quadrada, mas eu posso combinar também a forma de onda de senoide. Aqui, o tipo de onda. Eu vou alterar para senoide, vou ligar. Aí ele faz aquela mesma situação que você viu lá anteriormente. Vou botar ela mais para cá. só que com um senoide, ó. Só que esse aqui está 10, 2. Esse é o sinal combinado, ok, pessoal? Mudando aqui a função novamente para scan, eu tenho frequência inicial, mil hertz, frequência final, dois mil hertz, tensão pico a pico, 10 volts, tempo, 10 segundos. Vou ligar. Esse é o que está aqui de exemplo, né? Aí você vai ver o seguinte, ó. Vou fazer aqui, dá para ver bem aqui. A frequência vai variar de mil hertz até dois mil hertz no período de 10 segundos. Você pode ajustar esses parâmetros aqui. Inclusive, segundo o manual, você pode ajustar até 999 segundos, o tempo de scan. Alguns sistemas precisam desse tipo de ajuste. Vamos ver aqui os tempos. Isso. Você pode escanear de um hertz até 9999 hertz com passos de um hertz. A tensão pode ser de menos 12 a mais 12, ok? E o tempo de um segundo até 999 segundos. Essa função scan. A próxima a próxima é uma tensão fixa, né? Vou dar um output aqui. Tá jogando 5 volts ali. 5 volts DC. Às vezes você precisa ajustar algum sensor com a tensão fixa. É um gerador aqui de tensão. Você clica em parâmetro, que é F2, e vem aqui e pode subir essa tensão. Ó lá. Subindo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E pode descer, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menos 1 volt, menos 2 volts, menos 3. Tá vendo? A tensão negativa ali. Eu posso fazer tensões até menos 12 volts, ok? Função interessante também para alguns tipos de testes. Trocando aqui função. Qual é a função específica para a bobina de ignição? Para o teste de bobina de ignição? E basicamente são essas as funções do ET32C. Então, basicamente, ele é um produto que, incorpora um multímetro relativamente simples com uma boa função de medida de tensão DC e AC e incorpora o medidor de resistência, capacitância, diodo, teste de diodo e continuidade. Funções básicas e essenciais no multímetro pequeno. Esse é um multímetro de bolso, né? Ele é muito levezinho. Você pode levá-lo no bolso. E incorpora a função principal, que é o gerador de sinais. Gerador de sinais genérico. Você pode gerar aqui um acenoide, uma onda quadrada em frequências até 10 kHz e amplitude de menos 12 simples para fazer qualquer tipo de teste, teste em áudio e tudo mais. Ou funções mais específicas, como o ajuste que você pode colocar ali das funções combinadas para teste de sensores, testes automotivos, que cada um vai pedir um tipo de sinal diferenciado. Pode gravar esses sinais, porque você pode achar que aquele sempre é um sinal que você não precisa ficar ajustando o parâmetro. Pode gravar na memória interna e depois fazer um load. Aí ele traz de volta aquele sinal que você usou para testar determinado sensor. E níveis de DC aqui também variados de menos 12 e mais 12 volts para testar sensores que precisam desse tipo de tensão. Ok? Está aí. Da Tooltop, mais um lançamento de baixíssimo custo. Um gerador com sinais específicos para manutenção automotiva. Preço abaixo de 50 dólares. Portanto, um preço que cai naquela situação do imposto baixo, né? Não tem um imposto exorbitante. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse nesse pequeno instrumento aqui de campo, tá? Pode usar na bancada, mas aplicável aí em campo ou na manutenção na oficina de automóveis. Ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.